Claro, promulgada, o documento da liberdade. Promulgada em 5 de outubro de 1988, a sétima Constituição do Brasil está comemorando 35 anos, a mais longeva da nossa história democrática. Essa Constituição, ela vem num momento de grande mudança, de mudança política no Brasil. Nós saímos de um regime de 21 anos de período militar e entramos no que se chamou de redemocratização. E para adequar o Brasil a essa nova realidade, era importante que houvesse também uma nova Constituição. É por isso que ela vem numa hora tão fundamental para a história do Brasil, para instituir um novo Brasil. Depois de duas décadas de autoritarismo, o país havia se mobilizado pela redemocratização. O primeiro presidente civil, depois de 21 anos de regime militar, José Sarney, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, que ao longo de 15 meses, redigiu a chamada Constituição Cidadã. Eu me lembro que a Assembleia Nacional Constituinte foi um momento bonito, rico, de muito debate. E aqui no Congresso, hoje temos dois senadores ainda que foram constituintes, eu e o senador Renan Calheiros. Ali tratemos de tudo, saúde, educação, habitação, segurança, trabalho, a questão dos acidentes no trabalho, a questão própria sindical, ela foi tratada também, direito de greve, direitos individuais e coletivos. Essa Constituição, a nossa de 88, é considerada a Constituição Cidadã. É democrática, nós temos os nossos direitos fundamentais garantidos e sim, ela segura a nossa democracia. O apelido Cidadã vem dos direitos à cidadania garantidos no texto e também da participação dos cidadãos, que enviaram 122 emendas populares, algumas com mais de um milhão de assinaturas. Bonito para mim foi o movimento popular e social. Os corredores do Congresso estavam lotados de homens, de mulheres que vinham aqui para trabalhar, para influenciar na redação final do texto da Constituição. Desde 1988, a Constituição foi modificada 140 vezes. Além das 128 emendas regulares, há seis emendas aprovadas durante a revisão constitucional de 1994, por procedimento simplificado e há também seis tratados internacionais de direitos humanos, aprovados pelo Congresso com quórum constitucional que tem status de emenda. Esses 35 anos nos permitiram aperfeiçoamentos, tanto em termos de direitos, quanto em termos de deveres. E isso é uma atividade que enobrece o Congresso e a sociedade brasileira. E nós, o Congresso Nacional, nós brasileiros e brasileiras, temos o dever de aperfeiçoar lá. Todo dia a gente está vendo as propostas de emendas constitucionais, atualizando daqui, atualizando dali, dando cobertura a alguns assuntos que não foram naquele tempo discutidos e já não fazem parte. A Constituição vai lá e cobre aquele vazio jurídico para que se possa ter ali realmente uma lei completa sobre qualquer aspecto. A nossa Constituição é bastante completa e o que nós queremos é preservá-la sempre e, acima de tudo, ela nos garante o que é mais caro para todos nós, que é a nossa democracia.